O bom resultado do controle da verminose em caprinos e ovinos depende da limpeza das instalações. E o esteco das instalações, depois de varrido, são todos levados em um carrinho de mão para compostais. A compostagem passará pelo menos 60 dias para fermentação. Depois dessa fermentação, nós podemos usar esse próprio esteco para adubação orgânica.